Quem é não se divulgue, quem não é cabelo voa De giro na city, terra da garoa Sai dessa garoa E esse ano só vamo radiar coisa boa Quem é não se divulgue, quem não é cabelo voa De giro na city, terra da garoa Sai dessa garoa E esse ano só vamo radiar coisa boa Quantas vezes me peguei pensando Será que esse ano, casa pra coroa e carro do ano Calma filho, Deus só tá te preparando Vai chegar, só ter fé e buscar Atrair e radiar Pra tirar o estresse, acendimos só pra exalar Aquele que o Bob nem chegou a fumar Que se a tropa tá na pista, ninguém dorme, ninguém pisca Seguindo a meta na risca, pra buscar todas conquistas Eita, que um tempo atrás tava mó treta Uns trutas se jogou no crime de cabeça Passei veneno e passei longe da sarjeta Capaçoca no bolso, fiz minha bola de meia Macha nos progressos, já pros cara ver Pros olho grande, nós tamo pior que areia Cês fala tanto que chega a ferver o meu orelha Demora mais, vai chegar tal meia, meia LP no beat igual tá panorea Sou mesmo o menor do prego na correia Seu relógio não bate com o meu, então freia Demora mais, vai chegar tal meia, meia LP no beat igual tá panorea Sou mesmo o menor do prego na correia Seu relógio não bate com o meu, então freia Seu relógio não bate com o meu, então freia